Música Eu dei 5 minutos pra eles se assumirem na Casa Ken Eles demoraram mais de uma semana pra se assumirem Mas agora aqui no Cabaná de Ken não tem palhaçada Não tem palhaçada, agora não sabia Por favor, me conta essa história de vocês juntos Ah, não tem muito o que contar É isso, né? Então, ó, todos os fãs mandaram mensagens pra eu perguntar pra vocês Como que você pediu a Rai em namoro? Teve esse pedido? Então, na verdade, gente, esse pedido de fato entre nós dois Eu tô guardando pra uma ocasião especial E ela sabe, não, ela sabe, ela sabe, é verdade A gente meio que conversou, estamos namorando Mas o pedido, é porque eu sou muito romântico E eu não queria pedir assim, ah, pedido só Ele chegou pra mim e falou assim, ó, não vou te pedir agora Porque eu não posso te falar o motivo Mas vamos namorar Foi tipo isso Foi o pré-namoro antes do pedido de namoro Ficou levado pra casamento, calma Mas é o save the date Save the date Que a gente vai namorar depois Porque tem que preparar uma coisa bonita, né? Os pés dela, pelo menos, não dá pra pedir assim Ah, vamos namorar Vamos, vamos, não Tem todo um contexto E qual que é a data oficial do namoro? O que é ele vem desse save the date? Eu não sei Ô, gente Eu não sei Eu não sei Eu falei que não era tino já palhaçada aqui hoje Vocês já estão com o circo Não, mas ó, falando tudo é Que naquela semana que nós estávamos na Casa Quem Foi maravilhoso É, a gente já estava se aproximando Adoro essas palavras que ficam no ar A gente já estava se aproximando Mas ainda era tudo muito incerto A gente estava tentando entender o que que era Porque a gente faz pá Às vezes as coisas ficam um pouco confusas Enfim Então a gente sempre conversou muito Não foi diferente E aí fomos indo, indo, indo E aí está maravilhoso Ele é incrível E aí é isso E aí no aniversário do André Você fez um post no Instagram Meio que assumindo, mas meio que não Vocês combinaram? Como é que foi isso? Não, a gente não combinou Na verdade eu estava gravando Ela postou Eu fiquei ansioso para ver Era uma semana que eu tinha cena Tipo da primeira e até o nono Até todos os itens Até nove horas Começa uma hora a gravação Acaba nove Eu gravava todos os itens E eu estava ansioso para ler O que que ela tinha feito E nem eu sabia Eu nunca imaginava a vida Tipo, repercussão Começaram a ligar para querer saber Eu só fui completamente sincera com ele Eu estava, sei lá, nem sem nada E aí repercutiu E aí eu falei Caraca, isso é que eu fiz merda Mas eu tudo certo Só fui verdadeiro com o meu sentimento É isso Mas aí agora no Instagram Vocês trocam fotos de beijo E declarações E os fãs estão pirando Eu quero saber o que que mudou Desde que vocês se assumiram Para os fãs Porque eles estão enlouquecidos Se no meu Instagram eles vêm falar Agora eles se preocupam onde é que a gente está O que que a gente vai fazer Querem fotos junto da gente ou não Então é isso agora A preocupação é essa Eles me mandaram cuidar muito bem de vocês aqui Vocês estão cuidando Muito bem cuidados Maravilhosa Já deu vários mimos Que pede tudo do camarote Todos os mimos Não pode ver um brindezinho Que já quer Já estou usando É verdade Agora me conta uma coisa Nas gravações Vocês ficam muito juntos Porque vocês estão namorando e tal Ou não tem isso? Cara eu acho que na verdade Não teve muita diferença A única diferença que a gente hoje em dia Se beija e é sumido Mas o carinho e a amizade Eu acho que é a base de todo O nosso relacionamento mesmo A gente não é um casal que fica Se agarrando e se beijando A gente é um casal muito amigo Acima de tudo Então acho que na gravação Continuou basicamente igual A gente continuou muito próximo Só que a diferença é que de fato Agora a gente namora E agora a gente se beija Como a gente sempre respeitou Os nossos parceiros na época A gente sempre foi uma pessoa Que respeitavam E se respeitavam Então a gente Apesar de ser muito amigo A gente mantinha uma distância Para não confundir Não confundir a nossa cabeça Não confundir a cabeça dos parceiros Não confundir a cabeça dos fãs Enfim Mas hoje em dia agora Não tem mais o que confundir Hoje em dia a gente tem certeza Do nosso amor Hoje em dia Raidre é real Brasil Raidre é real Peromar Raidre Tudo que vai ser Eu vou ter uma das madrinhas Ai eu sou a madrinha É verdade Eu vou ter que dar presente caro no casamento Que madrinha sempre tem que dar presente caro Ela já é um presente Ela já é um presente Voltem sempre E eu amo vocês Eu sou a Raidre Eu sou a Raidre Beijo Eu sou a Raidre Eu sou a Raidre Eu sou a Raidre